E aí, Fel Detona Essa daqui tá tão avançada Que metade do baile vai ser pai E a outra metade vai ser mãe Não tem jeito, cuzão Não tem jeito, cuzão Nada de papel doce comigo, o negócio é sério Nada de papel doce comigo, o negócio é sério Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Então fala, se aceita ou não aceita Então fala, se aceita ou não aceita Fala, 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 porra Eu tô puto com a vida Fala, 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 fala Vai me dar, 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 vai me dar Nada de papel doce comigo, o negócio é sério Nada de papel doce comigo, o negócio é sério Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Não sei se tu vai querer, mas no momento eu quero Então fala, se aceita ou não aceita Então fala, se aceita ou não aceita Fala, 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 porra Eu tô puto com a vim, doce Fala, 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 porra Vai me dar a buceta Vai me dar, vai me dar, vai me dar a buceta Vai me dar, vai me dar, vai me dar a buceta Vai me dar a buceta Fala, fala, fala Coração, só me acompanha, coração Mota esse DJ Lindão, vai soltando tamborzão pra rapaziada Vambora E aí, Fael Detona Mais uma pedrada, hein, filha da puta 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 Filha da puta